Está acontecendo uma mobilização dos operadores de trânsito de São Paulo. Eles estão todos os dias nas ruas para evitar congestionamento, ajudar os motoristas. Mas agora também aproveitam o contato com a população para chamar a atenção para as condições de trabalho. Os trabalhadores da CET iniciaram a operação Pé no Freio e organizam uma série de ações para reivindicar melhorias e mais investimentos. A situação está tão complicada que faltam, por exemplo, itens básicos, como óculos e luvas, os chamados EPIs, equipamentos de proteção individual. O diálogo com a Prefeitura está difícil. E caso não haja avanço, os trabalhadores podem parar. Nossa data base é 1º de maio. Até agora não tivemos o nosso reajuste. As negociações de maio até agora foram apenas duas reuniões. E tem muita coisa aberta no nosso acordo coletivo. Quais são as principais reivindicações? A discussão do reajuste, a discussão da manutenção do nosso plano médico e a manutenção das verbas recisórias. Nós estamos com falta de vários EPIs, não temos investiários condiscentes. As viaturas estão com uma série de problemas. Ou seja, tem várias condições que não estão favoráveis ao empregado. Eu entendo que a nossa luta nesse momento não é só pela questão salarial do acordo coletivo. Ela é uma luta pela manutenção da CET como uma empresa pública e de qualidade, oferecendo um serviço de excelência para a população. Hoje a empresa tem condições financeiras de suportar um aumento maior com tranquilidade e isso pode resultar em uma melhor qualidade de trabalho para a companhia. O índice de 4,14 oferecido pela empresa é muito aquém daquele que nós já temos previsto no orçamento desse ano. Então entendemos que há a possibilidade sim de se avançar nesta negociação e que a empresa apresente o quanto antes uma proposta para que os trabalhadores possam avaliar e decidir se isso é suficiente, se nós temos que ir ao judiciário para podermos fechar um bom acordo coletivo para ambas as partes. Se a gente não tiver uma proposta que seja plausível, que a gente possa apresentar em assembleia e a categoria aceitar, no dia 4 de setembro, a partir da zero hora, nós estaremos em greve, vamos entrar em greve, por tempo indeterminado.